E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida e o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, o que você pode ver no seu dia a dia e em seus exames para realmente procurar melhorar sua qualidade de vida e realmente prevenir doenças e viver uma vida mais feliz e mais aproveitada, melhor aproveitada. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre o excesso de ferro, seus sintomas, como você pode saber se você está com excesso de ferro e eu vou olhar aqui de vez em quando para o PC até porque eu não tenho tudo decorado, eu sei falar assim, ah, excesso de ferro é isso, é aquilo, mas detalhes, eu preciso olhar, então eu vou olhar aqui para realmente você poder ter um conhecimento mais detalhado e basicamente o excesso de ferro pode acontecer por alguns fatores. O excesso de ferro pode acontecer através da alimentação, da suplementação, o que é bem raro, principalmente só pela alimentação, é raríssimo alguém ter excesso de ferro pela alimentação e se a pessoa suplementar também conforme as doses usuais recomendadas, também é impossível ela ter excesso de ferro, quase impossível, né? A não ser que a pessoa tenha realmente uma capacidade de absorção bem excelente, bem alta. Então o excesso de ferro pode acontecer por esses fatores, talvez pela suplementação em excesso da vitamina B6, B9, B12, que elas contribuem para aumentar a absorção do ferro livre na corrente sanguínea. Outros fatores também para a pessoa ter excesso de ferro é hemocromatose, que é uma doença, né, ou anemia hemolítica, doenças hepáticas também como cirrose, entre outras, também aumentam o ferro livre na corrente sanguínea, o que pode ocasionar alguns outros problemas também, e também transfusões de sangue sucessivas. Esses são alguns dos fatores que podem contribuir para a pessoa ter um excesso de ferro. Mas, enfim, qual a forma mais simples da pessoa saber se ela tem excesso de ferro? Com certeza é observando os sintomas no seu dia a dia, o que ela sente no seu dia a dia, né, seja de forma geral. E, basicamente, alguns dos sintomas do excesso de ferro é dores abdominais, dores articulares, dores de cabeça, perda de peso, fadiga, assim como a falta de ferro também causa fadiga e cansaço. O excesso de ferro também pode causar também fraqueza muscular, diminuição da libido, o paladar prejudicado, né, ou com gosto metálico e assim por diante, náuseas, tontura, pressão baixa e problemas hepáticos de forma geral. Enfim, além de vários outros sintomas também, mas esses são os principais que acontecem quando a pessoa tem excesso de ferro, esses são os principais sintomas que ela tem. No caso do ferro, o ideal dele é uma curva em 1, ou seja, não é ideal nem que ele esteja muito baixo, nem que ele esteja muito alto. Ele tem um valor ali intermediário, que é o ideal você ficar. E nos valores de referência, varia de laboratório para laboratório, mas os valores dele vai em média de 50 até 150 ou 180. Então o ideal é que a pessoa fique ali por volta de 80, 90 até 120, acima disso e abaixo disso. Ainda é dentro dos valores de referência, mas algumas pessoas já podem experimentar sintomas, tanto de deficiência se for abaixo ou de excesso se for acima. Mas para você realmente ter um diagnóstico mais assertivo, de mais fidedignidade, mais objetividade, você tem que fazer alguns outros exames que são muito mais importantes do que o próprio ferrocérico. E que vão poder predizer com maior valor de prognóstico. Por exemplo, a ferritina é um exame principal aí para analisar o ferro, porque é a proteína que estoca ferro. A cada molécula de ferritina é estocada mais de 4.000, 4.500 moléculas de ferro. A ferritina é ideal que você, independente dos valores de referência, o ideal é que você tenha entre 90 e 120. É para poder realmente assegurar que a pessoa tenha suficiência de ferro. Acima disso, já começa a ser, em alguns casos, excesso. Eu fiz um vídeo recente sobre como você interpretasse sua ferritina alta por excesso de ferro ou por fatores inflamatórios e metabólicos. E claro, abaixo disso, principalmente abaixo de 70, 50, já é considerado deficiência de ferro. Mas esse é o assunto do vídeo. Outro valor, outro exame também, é o índice de saturação de transferina. Com esse exame, você pode determinar se a sua ferritina está alta por excesso de ferro ou por deficiência de ferro. Inclusive, eu já fiz um vídeo recente sobre isso e eu vou deixar aqui no card acima. Depois que continuar esse vídeo, você pode ir lá ver para tirar suas dúvidas sobre esse exame também. Outros exames simples, né, que todo mundo faz no periódico, é o hemograma. Através do nível de hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e até do próprio RDW, o médico pode interpretar através dos valores dele. Se a pessoa está com deficiência de ferro, com excesso de ferro, com suficiência de ferro, né, nos níveis normais. Enfim, esses são os principais exames para avaliar o quadro clínico do paciente e talvez até mesmo você pode interpretar eles. Eu estarei fazendo vídeos futuros sobre cada um desses exames e através dos estudos científicos que eu tive com os melhores profissionais de saúde do Brasil e do mundo, eu vou estar passando também uma análise geral, uma visão, uma abordagem geral sobre cada um desses marcadores sanguíneos e o que eles podem dizer no nosso dia a dia e que qualquer pessoa pode fazer, né, de forma particular e principalmente se estiver acompanhado com o profissional, não só para interpretar, mas para realmente te dar um tratamento natural, né, com suplementos e com outras medidas, realmente vai ser melhor aproveitado. Mas basicamente é isso que eu queria ter passado. Apesar desses exames refletirem como está a nossa saúde, tem pessoas que talvez vai ter os exames péssimos e não vai ter nenhum sintoma. É raro, mas acontece. Então sempre associe tanto os seus sintomas, o seu histórico clínico, como com os exames, com os marcadores sanguíneos. Associando os dois, você pode fazer um tratamento natural, uma suplementação de ferro ou de vitamina C que absorve mais ferro, principalmente se você tiver deficiência dela, outros nutrientes específicos, enfim, um associado com o outro e você fazendo o tratamento como consequência dessa associação de forma mais fidedigna, de forma mais direta e objetiva, você realmente vai ter melhores resultados, resultados mais acelerados, aumentar a prevenção de várias doenças e realmente melhorar a sua qualidade de vida para um nível excelente, para um nível realmente muito melhor do que você está hoje, ok? Espero que tenha ficado esclarecido, até porque muitas pessoas acham que os nutrientes, apesar de eles serem essenciais, quanto mais melhor, mas não. Tem nutriente que é assim, até um certo ponto, quanto mais melhor. Mas tem nutriente, como dito, o ideal dele é a forma em U, ou seja, nem muito e nem pouco, na forma intermediária ali. Acontece com o ferro, com o selênio e com alguns outros nutrientes, porque a partir de um determinado intervalo no exame de sangue, aumenta a mortalidade, né, seja tanto para mais ou quanto para menos. Então, para esses nutrientes e vários outros, o ideal é que você esteja na faixa ali mais ou menos intermediária, beleza? E claro, né, tantos esses outros exames nos valores ideais, para você realmente poder ter uma qualidade de vida excelente e poder suplantar possíveis sintomas de problemas de saúde com a sua deficiência ou com o seu excesso, ok? Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para eles saberem quais são os sintomas, os problemas do excesso de ferro e como eles podem identificar esses problemas específicos, ok? Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Comenta esse vídeo por que você não gostou, sugestões que eu posso estar melhorando. E é isso aí. Tamo junto. Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho